Eu me chamo Vanusa, sou da cidade de Feira de Santana, Bahia. Eu toco um pouquinho de violão, e aí eu estava procurando aula de violão no YouTube. Foi quando eu conheci a Marcela. Parei para assistir uma aula da professora Marcela. Quando eu assisti ela tocando a viola, eu acho que me apaixonei pelo som da viola. E aí eu falei para mim mesmo, nossa, eu acho que é isso que eu quero, eu quero tocar viola. E aí comecei a ficar seguindo a Marcela, assistindo as aulas, e aí quando foi em outubro, eu resolvi entrar para a escola, descobrindo a viola. E eu estou muito feliz, porque eu nunca tinha pegado nenhuma viola, e hoje eu já consigo ouvir as notas, já consigo tocar alguma música, e cada dia aprendendo um pouco. Então eu só tenho a agradecer à professora Marcela por ensinar muito bem, e por estar sempre incentivando a cada aluno, que não importa a idade, o que importa é a gente querer, é a gente se esforçar um pouquinho, que a gente consegue. Então a Marcela está sempre falando, você consegue, não desista. Então essa fala da professora é muito bom a escutar. Cada vez que eu tenho uma dificuldade, um pouquinho de uma nota na viola, eu lembro da fala, não desista, você consegue. Até me fiz um ranchinho, Pra mim acabou que a morar, Pois era ali nosso rinho, Bem longe deste lugar. Amém. Amém.